O Flamengo só fez o dever de casa Mas vamos falar logo da 16ª rotada do Campeonato Carioca Que é o segundo turno É a penúltima rodada do segundo turno É a Taça Rio Jogos de sábado e domingo O Vasco venceu o Cabo Friense por 2x1 em São Januário O Macaé desclassificou o Ameriquinha 1x1 Em Macaé, Madureira 2x1 em Conselheiro Galvão O Volta Redonda ficou no Oxo 0x0 com o Olaria em Volta Redonda Nova Iguaçu empatou com o Bangu em 1x1 em Nova Iguaçu O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo no Engenhão O americano levou uma sapatada de virada O Fluminense 5x1 em Macaé O Duque de Caxias venceu o Resende por 2x1 no CT dos Tigres E aí, o que você achou dessa rodada? Você foi pescar? Não, não, acompanhei Achei uma pena o América definitivamente ter caído Porque é um time tradicional, um time que tem muita história De outra parte eu vejo muito com bons olhos o Olaria Disputando até a última rodada é uma vaga na chave dele Quer dizer, Fluminense, Botafogo, qualquer bobeada O Olaria entra no lugar deles aí É isso? E eu acho que o Campeonato Cardiola Finalmente teve no primeiro turno Um time considerado pequeno Atrapalhando os grandes E no segundo turno também tem um aí mexendo com o pessoal E a grande recuperação do Fluminense Depois de uma derrota no meio de semana Conseguiu um placar de 5x1 Contra o americano que vinha buscando a classificação O americano acabou perdendo a chance de classificação para o Flamengo Em função dessa derrota Agora e o jogo do Flamengo, você assistiu? Eu vi pouco Mas eu continuo achando que em termos de custo-benefício O Thiago Neves ainda é muito mais negócio que o Ronaldinho Bom, considerando que o Flamengo não paga nada para o Ronaldinho Ele se vira lá com os patrocinadores É, mas é um custo de marketing, né? Eu acho que não tem repórter Porque em termos de custo-benefício, nada Até como garoto de marketing eu não vejo muita graça no Ronaldinho Porque ele é um, como diziam, um sorvete de picolé de chuchu Não sei não, viu? O bloco do Ronaldinho lá no Rio de Janeiro, no Flamengo Foram 35 mil pessoas Sim, mas carioca, se você fizer assim, dá festa Carioca adora festa Mas se você for lá e fizer um bloco, você não jura Nem tem 100 Nem tem essa boa intenção Mas realmente Eu queria só resumir em termos de custo-benefício É verdade O Thiago Neves hoje traz os melhores resultados para o Flamengo É verdade, é verdade Já está jogando Já está chegando no auge da sua forma, né? É Entrou muito bem no time, né? Mas você não acha que existem algumas coisas no futebol Que a gente não percebe? Tipo, dar moral para o time? Não E hoje O time dá o adversário? Isso Mais da metade Mais da metade Da chance de vitória no time É isso, exatamente O Ronaldinho, ele atrai uma Uma vigilância do outro time Tão grande Que acaba deixando os outros jogarem uma loja Como foi o Ronaldo Fenômeno no Corinthians Porque ele jogava Todo mundo Não, tem que marcar o Ronaldo Que era muito bom Muito bom E deixava os Os insignificantes Os coadjuvantes, né? E eles acabavam Aparecendo os coadjuvantes O torcido do Corinthians Quem chamou o resto Do time do insignificante Foi ele O coadjuvante É o coadjuvantes Corrige, correge Apaga, apaga E acontece isso com o Flamengo hoje Porque há preocupação muito grande Em função da categoria do Ronaldinho Deixa o Renato Abreu jogar bem O Thiago Neves Só o David Que não consegue jogar bem, né? Impressionante Impressionante Diz que ele tem um problema No nervo ciático Que impede de dar a arrancada Bom Mas enfim Com esses resultados A classificação do grupo 1 É a seguinte O Vasco é o líder Com 16 pontos E o Flamengo coladinho Com 15 Já está definido Ele não muda mais E no grupo Quer dizer Mudaria o primeiro e o segundo Só, né? Os dois estariam classificados O América Infelizmente O Ameriquinha Do coração de todos Já rebaixado Caiu o Cabo Friense Em América, né? Pois é E no grupo 2 Perdão O Fluminense lidera Com 14 pontos Mas o Olaria Também tem 14 A diferença é no saldo de gol Porque o Fluminense Tem 6 gols De saldo E o Olaria Tem 5 Está colado E o Botafogo Também está ali Secando Está com 11 pontos E o Duque de Caxias Tem chance Remotas Mas tem chance E o Cabo Friense E tem o artilheiro Que é o Somália Que é do Duque de Caxias O sequestrado Não, não Esse é o outro Ah, não Esse é o outro Tem razão O outro é do Botafogo Grande mentira, hein? Grande mentira Tem um filme Que chama Grande Mentira É verdade, é verdade Bom A próxima rodada Da Taça Rio Que é a 17ª Do Campeonato Carioca Todos os jogos Vão acontecendo Domingo O Flamengo Joga contra o Macaé O América Do Rio Joga contra o Botafogo Não vai ter o que fazer Vai só encerrar o campeonato Com honra É, grande chance De classificar o Botafogo Boa Vista Duque de Caxias Resende Madureira Fluminense Nova Iguaçu Cabo Friense Volta Redonda Bangu e Americano Olaria E Vasco E Vasco Encerra Essa 17ª rodada Sabe que ultimamente Jogar contra o Vasco É muito difícil, né? O que você acha? Porque as tendências Do juiz hoje É tudo para o Vasco Mas durante a semana O ABC de Natal Foi desclassificado A Copa do Brasil Com um pênalti inexistente Que o juiz deixou correr Quanto é que você Pensa que vai ser E esse final de semana Contra O Vasco Jogou com o Macaé? Eu não lembro O jogo 2x1 também Foi um gol de pênalti Também Muito duvidoso Cujo primeiro gol O Vasco jogou Contra o Cabo Friense É, Cabo Friense Rebaixou Então Os repórteres Hoje do Rio de Janeiro Não falam que o jogador Do Vasco Estava impedido Ele estava um pouco adiantado Certo Porque Resumindo Estava impedido Você está anunciando A derrota do Olaria Contra o Vasco Não Há chances remota do Olaria Porque ele depende Desse resultado Para se classificar O Botafogo Teoricamente ganha do América Você quer apostar no placar? O Vasco Tem de 2x1 Tem de 2x1 2x1 o Vasco Normalmente Caro assinante Qual a sua opinião? O Vasco vence Ou o Vasco perde No jogo contra o Olaria Deixar o Inácio Costa bravo É, Inácio Costa Parece que o Eurico Miranda Voltou O Vasco só ganha assim 2x1 41 no segundo tempo Um gol de pênalti Está uma maravilha Bom O campeonato paulista Agora mudando De estado De pato para ganso De pato para ganso Ganso Poupado Ganso poupado É Décima oitava rodada Do Paulistão No sabadão O Palmeiras venceu o Grêmio Prudente De 2x0 no Canindé Motivo desse sorriso Estampado Essa alegria Toda O paulista foi derrotado Pela portuguesa Em Jundiaí 1x0 Portuguesa O São Bernardo No jogo dos Santos Venceu o outro santo Santo André Em São Bernardo Então São Bernardo 2x1 Santo André 1x1 Mugimirim 1x1 Botafogo de São Paulo 1x1 Em Mugimirim O Mirassol Bateu no Ituano Por 3x0 Em Mirassol O Linense Venceu o Bragantino Por 2x1 Em Lins Americana Ficou no Oxo Quer dizer O Santos Ficou no Oxo Com a Americana Em Americana 0x0 Oeste Dois pontos de Preta 1x1 Itápolis Noroeste 1x1 São Paulo 4x1 Em Bauru E o Corinthians Levou uma pancada Foi surpreendido Pelo São Caetano Por 2x1 No Pacaembu Em casa E aí O que você achou A gente tem que tomar cuidado Quando fala Que ontem A apresentadora Do SPN Falou assim O Noroeste Perdeu do São Paulo Lá em Noroeste Entendeu? Lá em Noroeste Em vez de falar Lá em Bauru Perdeu São Paulo Lá em Noroeste Confundiu o time Com o ponto cardinal Então a gente tem a maneira Americana e Americana Linense e Lins Noroeste e Noroeste Noroeste e Noroeste Mas é uma rodada Que não muda muita coisa Muda Hoje No São Paulo Como classificam oito Para a quarta de final Só tem uma vaga Sendo disputada Que é a oitava Que hoje tem o São Caetano E briga por ela A portuguesa E o paulista de onde é aí Os dois brigam Por essa vaga No resto Está todo mundo Já quase que acomodado O Palmeiras Vem liderando Mas corre o risco Na última rodada Pegando a Ponte Preta Que está muito bem Ser passado pelo São Paulo Mas ali não altera muito Porque os quatro primeiros Jogam contra o quinto Estão a oitavo Uma coisa interessante Que no regulamento São Paulo É que não vai haver O mata-mata É um jogo só Chamado de mata O que pode criar Um problema muito sério Porque um time Bem classificado Como o Palmeiras Se por acaso Ficar em primeira É a Ponte Preta Em oitavo E o Palmeiras Hoje não tem estádio Que a única vantagem É jogar no seu estádio Então ele vai jogar Com a Ponte Preta Num estádio neutro Toma um a zero A Ponte Preta Perder um campeonato De dezenove rodadas E corre o risco Porque não tem o mata-mata Você não tem a segunda chance Só morre uma vez E a outra É de que os times Continuam somando pontos Quer dizer O Palmeiras hoje Estaria na frente de São Paulo Com um ponto Mas nos próximos jogos Continuaria contando os pontos De forma que na final Onde vai haver um mata-mata Quem tiver mais pontos Tem a vantagem De jogar por dois empates Ou dois resultados iguais São coisas Interessantes Que não são usuais Normalmente você encerra A somatória de pontos Na fase classificatória E leva aquilo Até a final No Campeonato Paulista Continua somando os pontos Diolene chama Nós vamos a um breve intervalo Voltamos daqui a pouquinho Falando da classificação Do Paulistão Tem a outra Próxima rodada Tem o Campeonato Mineiro O Cabo Brasil O Libertador O Fórmula 1 Tem o Huracan Superliga Superliga, etc Voltamos já já Sai daí Estamos de volta Com o Itajubá em Foco Esportes Conversando aqui Com o nosso consultor Oficial Para assuntos esportivos Olímpicos Para Olímpicos E etc O palmeirense Cléber Davi Bom, agora como prometemos No bloco anterior Vamos a classificação Do Paulistão O time que é líder É o Palmeiras Com 41 pontos São Paulo com 40 Está em segundo Coladinho Coladinho E o Corinthians Segue em terceiro Com 35 Assim como o Santos Também Porém Fica naquele negócio Do sol de gols No sol de gols Do Corinthians é 19 Do Santos é 17 O Bolsonaro está em quarto lugar Vai entrar o Oeste O Mirassol Por enquanto É a Ponte Preta São Caetano Esses oito aí Então lá O Grêmio Prudente Já está Fora com 14 pontos Em 20º lugar Agora eu vou de baixo Para cima Santo André É o 19º Com 15 O Ituano Com 15 Também é o 18º E o Noroeste Ao contrário do Oeste São os sonhos que cairiam hoje Cairiam hoje O Noroeste está com 17º E o Guarani está subindo Boa notícia Pois é Grande Guarani A 19ª rodada Acontece A última rodada A última rodada Todos os jogos no domingo Santos e Paulista Na Vila Belmiro São Paulo e Oeste Em Mojimirim Santo André E Corinthians Em Santo André Ponte Preta E Palmeiras Em Campinas Portugueses São Bernardo Em São Paulo Botafogo de São Paulo E Mirassol Em Ribeirão Preto Grêmio Prudente Americana Em Presidente Prudente São Caetano e Linense Em São Caetano do Sul Bragantino e Mojimirim Em Bragança Paulista E Ituano e Noroeste Em Itu O que tu acha que vai dar certo? Que o Palmeiras passa bem aqui? Então aí eu te falei Que o Palmeiras pega A Ponte Preta Em Campinas E a Ponte Preta Está fazendo um excelente campeonato E o São Paulo Tem teoricamente Um jogo mais fácil Em São Paulo Pode haver uma mudança Entre 1º e 2º Que é a única oportunidade Que teria de mudar a tabela Então se o São Paulo Ganha O Palmeiras empata O São Paulo termina o campeonato Primeiro O Palmeiras em 2º Você teria essas vantagens Na primeira rodada Do hexagonal Da quartas de final Mas Não muda muita coisa Porque eles vão ter que se enfrentar Em algum momento E quem quer ser campeão Não escolhe adversário Certo? Quem quer ser campeão Não escolhe adversário Exatamente Vai nessa É uma lógica Vai nessa Pergunta se o Filipão Pensa assim Perdão O Santos Eu acho que zerou o cartão Agora É Mas o Palmeiras também Todos os times São Paulo também Eles acabam forçando Forçando Zerar Jogadores poupados E vão entrar Na reta final Ou seja O Muricy começou com um empate Estreou com um empate No Santos Bom Campeonato Mineiro Décima rodada Que aconteceu A partir de quarta-feira Quando o Tupi empatou Com o Cruzeiro Mas o Cruzeiro já estava classificado O Cruzeiro relaxou Ficou no 0x0 Com o Tupi No domingo O Ipatinga Venceu o Uberaba Por 4x0 Quer dizer Se resgatou Está salvando O Ipatinga Está salvando O América O Teoflotone Fazendo dever de casa Venceu o Vila Nova Por 2x1 O América Mineiro 4x0 A 3 no Democrata De Governador Valadares O Guarani de Minas Venceu o Fulnorte Por 2x1 E a Caldense Aqui em Poço de Caldas Em casa Foi derrotado Pelo Atlético Mineiro Por 2x0 Você fala Guarani de Minas É gozação Guarani de Divinópolis Eles chamam de Guarani de Minas Guarani de Divinópolis É como a América A América Mineiro O Atlético Machucou a Caldense Aqui em Poço de Caldense Puxa Em terceiro com 22 E o América de Teoflotone Com 21 Então Aí acho que não muda mais Aqui eu acho que não É, muda dentro dos 4x0 Mas os 4x0 já estão definidos Como finalistas Pode ter um troca-troca Vai ser o primeiro contra o 4x0 O segundo contra o terceiro Entre o Atlético e o América Já está desenhando um Atlético E Cruzeiro na final Como nunca aconteceu, né? É uma novidade Novidade Olha, mas vê lá, hein? Eu vejo com bons olhos O Ameriquim Os dois Américas, né? Mas vamos ver O América O América Mineiro Sei não, viu? Está bem, sim Bom, a próxima rodada É a décima primeira Também jogos no domingo O Atlético Mineiro Enfrenta o América De Teoflotone Em Sete Lagoas Jogo complicado, hein? Um clássico Ipatinga e Tupino Em Patingão Uberaba e Cruzeiro No Berabão Funorte e Democrata De Governador Vadares Em Montes Claros Vila Nova e América Mineiro Em Nova Lima Caldense Enfrenta o Guarani Em Poço de Caldas Mais uma oportunidade Para o pessoal Ver a Caldense E um jogo Do Campeonato Mineiro Caldense e Guarani Em Poço de Caldas E aí? Fica naquilo, né? Os quatro Os três ali Que estão disputando Podem fazer um revezamento É, com certeza Dificilmente não dá Um Atlético E Cruzeiro, né? Bom Pela Copa do Brasil Nós não vamos falar do passado Vamos falar do futuro Nossa previsão aqui Nosso computador de cristal O Botafogo Enfrenta o Havaí Na quarta-feira No Engenhão O Santo André Joga contra o Palmeiras Em Santo André O Náutico Joga contra o Vasco Em Recife Ih, rapaz Tá fechando o cerco Nossa E o Bahia Enfrenta o Atlético Paranaense Em Salvador Na quinta-feira O Curitiba Joga contra o Caxias Em Curitiba Os próximos jogos Vão acontecer Lá na semana da Páscoa Quando o Goiás Joga contra o São Paulo Flamengo e Horizonte Ceará E Grêmio Prudente Rapaz O Palmeiras Tem um jogo complicado Agora, hein? Tem porque O Santo André Já foi campeão Da Copa do Brasil Se eu não me engano Em cima do Flamengo No Maracanã Vamos nessa parte Vamos a Copa Vamos a Libertadores 2x0 Elefante listrado Pô, e aquelas coisas De Márcio Braga, né? Já com faixa pronta Que mico Bom, Copa Libertadores Serro Portem E Santos Se enfrentam Na quinta-feira Pelo Grupo 5 Em Assunción del Paraguay Já na quarta-feira Jogo decisivo Para o Santos, não? Na quarta-feira Estudiantes Enfrentam o Cruzeiro Pelo Grupo 7 Lá em La Plata E o Oriente Petrolero Enfrentam o Grêmio Na quinta-feira Na quinta-feira Pelo Grupo 2 Em Santa Cruz De La Sierra O Grêmio e o Cruzeiro Já estão pacificados O Santos hoje O Santos hoje É que busca Resolver seus problemas Se ele ganhar esse jogo Está tranquilo O Grêmio pega O trem da morte E vai lá Para o Oriente Petrolero Bom, Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 De madrugada Com uma próxima corrida E a equipe Continua derrubando massa Pois é Pois é Bom, Sebastião Depois da punição do Hamilton A classificação dessa corrida O Grande Prêmio da Malásia Ficou o Sebastião Vettel Da Red Bull Com o primeiro lugar O Jason Button Da McLaren Mercedes Em segundo O Nick Heifel Da Lotus Renault Está em terceiro O Felipe Massa Que é o brasileiro Mais bem colocado Ficou em quinto Mas ficou na frente O Fernando Alonso Eu acho que a grande disputa Do Massa Hoje é contra o Alonso Nem contra o campeonato Ele tem que se dar melhor Que o Alonso Apesar que a equipe Me parece que é muito mais Alonso Do que Massa Bom A Di já está reclamando A classificação do campeonato Sebastião Vettel Em primeiro Jason Button Em segundo Leu Generalmente em terceiro Mark Webber Em quarto Fernando Alonso Em quinto Felipe Massa Está em sexto O Barriqueira A próxima corrida Grande Prêmio Da China Em Xangai Dia 17 Que é domingão Às 4 da madrugada Se você ficou chateado Porque acordou às 5 Para ver a Malásia Vai ter mais cedo Da escola Para ver a China E Não posso deixar de registrar Que pela décima Copa Record de futebol Amador E Copa Sul Mineiro De futebol Pela terceira rodada O Huracan empatou Com o time do Cantinho Italiano Futebol Clube Um a um E Em Areia E o próximo rodada Vai ser A quarta rodada O Huracan Joga Contra a União Atlética Areadense Em Areado Areado Terra da nossa Represa De futebol Já pesquei muito lá Pesco muito lá Perto de Herceburgo Agora vamos na história Mas a história tem que falar Que nós somos campeões Sub-17 Pesco é muita coisa Mas é importante Porque ganhamos na Argentina E não tem coisa melhor No esporte Quando você vê a Argentina Saindo chorando de campo É uma delícia Mas o cara tinha que vencer Por dois gols de diferença Só o chorinho da Argentina Vai virar Uma delícia Não, mas diz que Um filho Empresário Já bem sucedido Foi passar um fim de semana Na casa dos pais E estava sentado Num banco No jardim Lendo um livro Quando o pai Já meio debilitado Mentalmente Já de idade Sentou do lado dele E de repente Passou um passarinho E ele virou pro filho Que estava lendo Falou filho O que é aquilo ali O filho levantou O olho Falou pai É um passarinho E voltou a ler Passou um minutinho O passarinho O passarinho movimentou De novo O pai Falou filho O que é aquilo ali O pai Já falei É um passarinho Passou um minutinho O passarinho Mudou de lugar de novo Ele virou pro filho O filho O que é aquilo ali O pai Já falei pro senhor É um passarinho Pelo amor de Deus Deixa eu ler O senhor fica me atrapalhando Se o velho levantou Foi lá dentro Trouxe um diário Abriu uma folha De 20 anos atrás Falou filho Lê isso aqui pra mim Aí o filho leu Estava escrito assim Essa semana Meu filho faz 8 anos E eu hoje Tive o prazer De sentar com ele No jardim E por 18 vezes Um passarinho Passou na nossa frente Ele perguntou pra mim Pai O que é aquilo ali E eu calmamente Repeti pra ele Filho É um passarinho 18 vezes Está melhorando E muito nível Filosófico Dessas historias Temos que ter paciência Temos que ter paciência É verdade Olha cara Valeu Essa daí Foi de emocionar Está vendo Você Que mora com seus pais Está vendo Você que tem Pessoas idosas Ao seu redor Paciência Nós chegamos lá também Pois é Fim de linha Vamos lá Cleber Boa semana Um abraço a todos Muito obrigado Por assistir Gente até se emocionou Valeu E o Itajubai em foco Esportes Encerra agora Espero que você tenha gostado Do nosso programa Obrigado pela audiência Não esqueça Faça o bem Fazer o bem Não faz mal a ninguém Fique ligado E tenha paciência Tchau tchau Boa semana Tchau 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 tchau